Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês se encontrem bem, com fé em Deus. E no vídeo de hoje é mais uma diquinha aí de filmes pra você assistir. Maravilhosos, hein, gente? Eu adorei esses filmes. E eu já tenho até uma colinha aqui pra não esquecer, né? Que eu anotei aqui. E o primeiro, gente, a primeira dica é amor esquecido. Parece um filme, assim, né? Extraordinário. Só pelo título, quando fala de amor, já me animo. Adoro esse tipo de filme. Eu ia falar de conteúdo. Acho que o conteúdo também, né? O amor está no arromance. Mas, enfim. O amor esquecido, ele vai falar de um cirurgião que ele vai virar morador de rua. Gente, aí tem um enredo muito grande, uma história por trás. Porque primeiro ele tá casado com a esposa dele, com a vida dele. Só que ele tá pra ser promovido no hospital onde ele trabalha. E aí vai ter uma maracutaia. Vai acontecer umas coisas, gente querendo passar a perna nele, né? Querendo tomar o lugar dele, não querendo que ele cresça, que ele mude de cargo. Enfim, vai rolar aí umas coisas, um enrosco. E vai acontecer um acidente que ele vai ficar desmemoriado. Não é bem um acidente assim. É meio que provocado, sabe? E ele vai ficar desmemoriado. Vai perder a memória. Daí ele vai morar em um lugar... Vai tá assim, vai andando, vagando pelo tempo. Ele vai morar em um lugar que é bem deserto. Ele começa a ajudar as pessoas a se curar. Só que assim, ele é morador de rua, ele não tem como provar que ele é médico. Ele vai preso várias vezes porque ele não tem como provar. E não pode exercer uma profissão sem ter como alguma comprovação. Que ele de fato é médico e ninguém acredita. Ele não sabe o nome dele, não lembra da família, não lembra da filha. E aí tem uma parte, gente, que é muito emocionante. Gente, vai chegar aí um momento que ele vai conhecer a filha dele. Só que ele não sabe que ele é o pai. E nem a filha sabe que é filha dele, né? Que ele é o pai dela, nem ele sabe que a menina é filha dele. Gente, vai ser muito emocionante. Ah, então tá bom. Não vou nem falar mais nada. Porque senão eu já vou estar contando o filme todo. Assistam pra vocês verem. Eu amei. Espero que vocês gostem. E o próximo filme que eu falei aqui, que eu vou falar é Nos Vemos em Vênus. Esse filme, ele fala sobre um casal que eles estão querendo se separar. Aí, entre idas e voltas, brigas, ele não aceita meio que muito a profissão dela. Ela meio que, não é que não aceita, mas a dele não tá deslanchando muito bem. Ele é músico. Ela é modelo. É modelo, se eu não me engano bem? É, é uma coisa assim. Modelo e mais outras coisas ela faz. Só sei que ele está bem no final já dessa relação, desgastante. Só que a terapeuta deles, que eles estão fazendo terapia, os dois. Pra ver se resolve, mas nada tá adiantando. E aí, na última sessão, ela propõe pra eles fazerem um exercício que vai transformar a vida deles e a relação deles. O relacionamento deles vai mudar totalmente. No começo do filme, não dá pra entender bem que ele já tá passando por essa transformação. Mas, no decorrer do filme, lá por meio do filme, a gente começa a ver que muitas coisas que tá rolando no início, já é o teste que eles estão fazendo, que foi opção, né? O pedido da terapeuta deles. É bem bacana, gente, ver o final também. No final, muita coisa vai mudar na vida dos dois, do casal. E aí, eles dão entrada no divórcio, né? Isso vai rolando no decorrer do tempo, pra eles decidirem. Quando chega o dia, a decisão, assim, eles vão mudar muitas coisas. Aí, tem algum momento lá que eles se separam, depois tem outros momentos que eles repensam. Vale a pena, é bem legal, porque vai dar uma mudada aí quando eles acham que não dá mais, que acabou mesmo. Aí é que vai vir a... Todo... Rebuliço. O próximo filme que eu indico aqui foi O Resgate de Rubi, que é uma história de um moço que ele trabalha no corpo de bombeiro e ele quer um cachorro pra ser aquele cão farejador, né? Que ajuda eles a buscas, a buscar por tudo, né? Todas as coisas, assim, que eles têm que fazer, aquelas buscas, que é um lugar de difícil acesso, porque quem vai é os cãozinhos, os cachorrinhos, né? Só que ele vai adotar um que não vai ter que treinar, vai ser uma coisa, assim, pra quem gosta de animais e também é meio romântico também esse filme, porque a esposa dele tá muito ali apoiando ele, sabe? Tem um enredo, assim, eu gostei bastante. É bem emocionante. Só que ele vai ter que fazer a prova, esse cachorrinho, pra ver se vai passar. E aí tem um período que ele vai treinar, vai contratar alguém pra treinar. E aí ele vai passar pelas provas junto com outros cachorros, de outros bombeiros, né? E daí tem todas umas provas, umas coisas pra ele estar realizando, os cachorros, né? Tem minutos, é cronometado. É isso que fala. Cronometado. Não, não é isso, não é a gente. Vocês entenderam. E daí tem o tempo, né? Todo o tempo. De primeira, ele não vai passar. O cachorro dele não passa. Olha, mas o cachorro dele vai fazer tanta coisa. Vai ser também um reviravolta aí nessa história. Ele some. Vai ser difícil dele encontrar. Ele vai estar em cima do tempo pra fazer a prova, pra realizar a prova. No final já de tudo que ele precisa, porque ele quer subir de cargo. Até porque a esposa dele tá grávida, ele precisa de mais recursos. E é uma história baseada na vida real. É uma história verídica mesmo. Eles têm que fazer um resgate de uma menina, que vai estar sumida. Olha, é um menino. Gente, eu esqueci agora. É que não foi agora que eu assisti esse filme, não. Já tem uns dias aí. Acho que já tem um mês. Eu vou anotando, porque senão eu esqueço mesmo, porque é vários, né? Mas enfim. E daí, se o cachorrinho conseguir achar... Nossa, ele tá dentro da equipe que ele queria, né? Mas enfim. Então, assistam. Vocês vão gostar. E depois, se assistir, me marca aí. Me deixa aqui nos comentários ou lá me marca no Instagram. Aí eu falei esses três, né, gente? Então, pro vídeo não... Ah, não, gente. Tem mais um. Eu ia falar pro vídeo não ficar muito grande. Mas tem mais um aqui. Eu vou falar rapidinho, tá? Gente Pequena, Grande Amor. Esse é um filme brasileiro. É uma comédia romântica. Que tem aquela Juliana Paz. Que ela é uma advogada e ela tá se divorciando. E ela conhece um cardiologista renomado, cirurgião, famoso. E ele é pequeno mesmo porque é o tamanho dele. Que é o tamanho dele. Essa foi boa, né? Porque ele é pequeno assim no tamanho. Só no tamanho, tá? Mas é um grande cirurgião. E eles vão viver aí uma história de amor, romance. Mas a mãe dela não quer porque quer que ela fique com o ex-marido. O ex-marido dela também é advogado. E eles dividem um escritório de advocacia. Eles trabalham juntos. Mas como ela vai estar separando, né? Então olha o papel aqui. Vou ver se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Como eles vão estar se divorciando. Aí ela vai separar também do escritório. Não vai ficar no escritório. Enfim. Só sei que ela vai se envolver. Porque esse cardiologista ele é pequeno. E eu esqueci o nome do ator agora. Gente. Ele é o mesmo ator que fez aquele filme. Até que a sorte nos separe. Não sei se vocês lembram. É o mesmo ator. Só que eu não tô lembrando o nome. Que ele era bem forte. Depois ele emagreceu. Agora eu esqueci o nome. Tá bom. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu anotei aqui, gente. O nome dele. Será que o nome dele é Marcelo Rassum? Não. Acho que não tem nada a ver. Nossa, gente. Mas vocês lembram daquele que é a sorte. Até que a sorte nos separe. Que foi feito várias. Acho que tem uns três. É o mesmo ator. Que é engraçado esse filme que ele trabalha. Que ele faz. Mas é uma comédia romântica. É bem legal também. Eu gostei. Rir bastante. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Esses são os vídeos. Os filmes. Que eu tenho pra indicar pra vocês hoje. E se vocês gostam de conteúdo assim. Já deixa o like aí, hein. E compartilha com quem gosta. Gosta de assistir filmes. E gosta de dicas. Esses filmes, eles estão disponíveis na Netflix. Eu não sei se tem no Amazon também. Porque alguma coisa tem, né. Mas esses eu vi no Netflix. E também tem disponível aqui no YouTube. Pra tá alugando também. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Beijinhos. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. E eu vou deixar aqui do lado, ó. Mais dicas de filme, tá bom? Tchau, tchau.